Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo de comprinhas do Aliexpress e se vocês gostam desse tipo de vídeo é só continuar assistindo. Vamos abrir? Então essa comprinha foi feita no dia 2 de maio e chegou no dia 19 de maio. Isso aí, chegou dia 19 de maio. E são três produtos e eu comprei de um vendedor só, então vem tudo num pacotinho só. Ah, e o nome dessa lojinha é Liu Jianhui. Acho que é assim que fala. Então vamos abrir comigo. É um pacote bem simples o plástico, não tem necessidade de tesoura. Aqui são uma, duas, três. Vamos começar com essa aqui, que parece que é mais levezinha. Então, é uma camiseta. Eu gostei da malha. E tem escrito assim, Queen. Eu gostei. Ela custou sete alguma coisa que eu vou deixar aqui pra vocês. Nossa, que gracinha. Bem bonitinha. Bem bonitinha. E eu pedi no tamanho Veilord, mas eu acho que eu pedi no tamanho médio, não sei. Mas tá aí. Bonitinha. Básica, né? Então vamos à próxima. O próximo são estes dois aqui. Pra homem, pra mulher. Vamos começar com a menor. Bem no saquinho assim, tipo um zíper assim, de puxar. E esta é de manga longa. Ai, gente, que linda. E esta eu queria grande. Então eu pedi large. E eu já estou vendo que o lord deles, o grande, não é tão grande assim. Olha. Não é tão grande assim. Porque pra mim que ia ser oversized, bem grandona. Mas ainda bem que eu pedi o maior que tinha. Então essa é a de menina. Que bonitinho. Básica também. E a malha é super gostosa. Bem bonitinha. Isso. E pedi uma de menino. Para o meu maradinho, ó. Vamos lá. Eu pedi pra ele lord também, porque ele tem dois metros, né? Olha, que bonita. E vem escrito King. Não é legal? É bonita. Agora eu não sei se vai servir pra ele. A manga é longa. A malha é muito boa. Eu nem vou chutar o preço. Eu vou deixar por aí na hora que eu for editar o vídeo. Então está aí. Bem bonita. Eu gostei dessa comprinha. Não demorou tanto chegar. Eu nunca sou taxada, tá gente? Porque todo mundo me pergunta se eu sou taxada. Eu nunca fui taxada em nada, não. Então está aí. As comprinhas de hoje que chegaram foram essas. Três, né? Tudo preta. Tudo de uma loja só. E eu gostei. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem um joinha. Se tiver qualquer dúvida que eu possa responder, é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder vocês, tá bom? Vou fazer de tudo pra responder, se eu souber. É isso aí. Muito obrigada por assistir. Um beijão e bye bye.